Meus parceiros juntos da Sala Legal Produções Tamo junto, macho malalho Sanfoneiro, jabombeiro Triangueiros, toda turma do forró Cantadores, violeiros Este ano a coisa vai levantar Companheiros da folia A alegria vai ter que começar cedo Santo Antônio já tem cara zoando E o forró vai ter que ser de São João a São Pedro Este ano tem que ser de São João a São Pedro Este ano tem porró de São João a São Pedro Este ano tem que ser de São João a São Pedro Este ano tem porró de São João a São Pedro Ei, Mau Braga Companheiros da folia A alegria vai ter que começar cedo Santo Antônio já tem cara zoando E o porró vai ter que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem porró de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem porró de São João a São Pedro Agora Clemente Cáris e o Maestro Véio Arrocha, menino! Ei, poesia linda! Vamos embora! É de Roça ao vivo 2016, macho velho! É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar neste teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar neste teu céu Meu sonho é sonhar com você Te quero, menina formosa Pulo cheirosa, rosa em botão Te espero, menina vengosa Pulo cheirosa do meu sertão Eu vim te buscar pra ser minha Minha dorinha, sou teu verão Quero te ter em meu leito Clama meu peito, doce paixão Amor, não faça assim com o seu bem Não renegue a quem te tem Amor sincero demais Se for, para me ter desse jeito Vai esmagoar o meu peito E abalar minha paz É puro mel, meu beijo em tua boca É puro mel, desejo é habitar neste teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel, meu beijo em sua boca É puro mel, desejo é habitar neste teu céu Meu sonho é sonhar com você Ei, saudades Ao meu amigo, Genilson Santos de Lagoa Real A mil produções Tamo junto, macho velho Vamos cantar sim São João passou aqui Passou e mandou que me despinga Mandou São João passou aqui, passou e mandou que me desse pinga, mandou Não marco o trato, na noite São João Passo a perna no mulão e quebro meu chapéu na testa Boca da noite, rebofacho rumo afora E até o roteiro da aurora, é por aí comendo festa São João passou aqui, passou e mandou que me desse pinga, mandou São João passou aqui, passou e mandou que me desse pinga, mandou No dia santo, ainda chego animado Apesar de ter passado, toda noite farreando Chego assanhado, na casa dos companheiros Esquamula no terreiro E vou logo perguntando, São João passou aqui, passou e mandou que me desse pinga, mandou São João passou aqui, passou e mandou que me desse pinga, mandou Meu amigo Gerval de Malhada de Pedras Prepara a leitura que o São João eu tô chegando, macho velho Esse é o melhor mecânico da região, vamos embora Comado e delça, corra lá na cozinha Traga a ligeira galinha pra gente saborear E para pelo busca aí embaixo da cama Aquele litro de cana pra gente comemorar São João passou aqui, passou e mandou que me desse pinga, mandou São João passou aqui, passou e mandou que me desse pinga, mandou Essa é o especial, meus amigos, Leite Azinha, Impacto das Fruturas Aquele abraço da de Rosa, tamo junto Fugir, fugir Não resolve o nosso caso coração Negar, negar Só faz aproximar a solidão Melhor deixar Esse amor fluir do jeito que quiser E assim será Esse nosso eterno caso de paixão Quem manda é o coração No agir e pensar No agir e pensar No ódio e gostar No jeito de ser Quem sofre é o coração Pra gente negar Se a gente beta O tom do prazer Eu quero mais Paixão e folia Prazer e alegria Sentir emoção Eu quero mais Eu quero mais Uma paixão Certei essa fé brasileira No meu coração Eu quero mais Paixão e folia Prazer e alegria Sentir emoção Eu quero mais Uma paixão Certei essa fé brasileira No meu coração Eu quero mais Paixão e folia Prazer e alegria Sentir emoção Eu quero mais Uma paixão Certei essa fé brasileira No meu coração Eu quero mais Paixão e folia Prazer e alegria Sentir emoção Eu quero mais Uma paixão Certei essa fé brasileira No meu coração Eu quero mais Onde tiver porró tem que tocar seu Luiz Luiz Gonzaga Onde tiver São João tem que tocar seu Luiz Luiz Gonzaga Luiz, aqui vai nosso vovô A você que eternizou o nosso famoso baião Luiz, nossa história é musical O genito mundial que nasceu lá no sertão Não é Luiz? Luiz, eu bem sei que você foi Grande corredor de boi, bom sanfoneiro e fiel Nosso povo não te esquece Pede a Deus uma prece, um cantinho trouxe no céu Nosso povo não te esquece Pede a Deus uma prece, um cantinho trouxe no céu Onde tiver porró tem quem toca seu Luiz 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 Gonzaga Onde tiver São João tem quem toca seu Luiz Luiz Gonzaga Luiz, aqui vai nosso vovô A você que urbanizou o nosso bonito forró Luiz, nosso povo inteligente Sabe-se perfeitamente que você é ouro em pó Luiz Luiz, eu pensei que você foi Grande corredor de boi, bom sanfoneiro e fiel Nosso povo não te esquece Pede a Deus uma prece, um cantinho trouxe no céu Nosso povo não te esquece Pede a Deus uma prece, um cantinho trouxe no céu Hoje longe muitas léguas Nessa triste solidão Eu te asseguro, tô com saudade Do Gonzaguinha e do Gonzagão Eu te asseguro, tô com saudade Do Gonzaguinha e do Gonzagão Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Peixe precisa da água E abelha da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens, a fumaça faz as nuvens E a chuva derramou Peixe precisa da água E abelha da flor Tente ser que faz trabalho Eu quero é fazer amor Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Valeu meu parceiro, muito obrigado Vamos nessa Vamos andar, vamos andar Vamos brinquitão que vai chegar lá Peixe precisa da água E abelha da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens, a fumaça faz as nuvens E a chuva derramou Peixe precisa da água E abelha da flor Eu quero é fazer amor Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casamenteiro Vou convidar um amigo Pra cantar uma canção comigo e cantar uma história A gente cantando em Barra da Estiva juntos Assim que eu terminei o show Chegou um bêbado e disse Ed Rossi, o The Avila canta muito melhor que você Mas em compensação tinha mais de oito mulheres Próximo da gente, as mulheres disseram O The Avila pode cantar melhor que o Ed Rossi Mas o Ed Rossi é muito mais bonito e gostoso do que o The Avila Aí eu sorri e canto assim pra vocês Vamos embora, sanfoneiro! Puxa o folha! Isso é forró de vaqueira! Vamos embora! Vamos dançar forró, meu povo! Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama cair na brincadeira Pra toda vaqueirama cair na brincadeira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama cair na brincadeira Pra toda vaqueirama cair na brincadeira Nasci vaqueiro, me criei nos tabuleiros Serra do Lodo, foi por lá que campeei É, passei topa, quebrei pronto no chucro Bebi cachaça, comi peça e farreiro É no balanço da rede É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu, boi, está a nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu, boi, está a nossa alegria Eu tenho a honra e o prazer imenso De convidar, meu vaqueiro, meu amigo De a vida da Bahia, é cultura, churrei Deixa comigo, minha amiga de roça, prazer é tudo meu Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama cair na brincadeira Eu disse toda vaqueirama cair na brincadeira Eu disse toda vaqueirama cair na brincadeira Fantase vinda, minha forra, meu descanso Curral de lama, minha dor e meu lamento Brilha dos outros, meu diploma, eu tô formado Se eu disser que tô cansado, é nada, é fimento É no balanço da rede É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu, boi, está a nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subir da poeira É no valeu, boi, está a nossa alegria Valeu, meu amigo da árvore Obrigado, meu macho velho Pra vacinação Você é show! Obrigado, meu amigo Eu que agradeço pelo convite Deus te abençoe em sua caminhada Valeu! Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio E fica me olhando, provocando, me acendendo Com um dedo na boca, jeito de quem tá querendo E faz meu coração quase sair pela boca Não tô mais aguentando, menina, você tá louca Ei, cio, cê quer matar o tio, né? Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de cara, tem cara de devaça Tem cara de devaça, ó menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, cio, cê quer matar o tio, né? Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devaça, ó menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, cio, cê quer matar o tio, né? Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio, né? Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, cio, cê quer matar o tio, né? Ei, cio, cê quer matar o tio Ei, tio, cê quer matar o tio Me olhando nesse jeito, você vai matar o tio Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem quando me namorar Cigana, com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana, você tem um jeito tão especial De jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana, eu vou ouvir alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual a você Cigana, alguns dias vão e outros vêm Cigana, o amor que você tem Agora abre o jogo e vou dizer Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem quando me namorar Cigana, com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana, você tem um jeito tão especial De jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana, eu vou ouvir alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual a você Cigana, alguns dias vão e outros vêm Cigana, o amor que você tem Agora abre o jogo e vou dizer Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você É de roça em 2016 Isso é Leger Lendo Gravações Aquele abraço, macho, vai estar junto No baile lá na roça foi até o sol raiar A casa tava cheia, você podia andar Estava tão gostoso aquele eboliço Mas o sanfoneiro só tocava isso De vez em quando alguém via pedindo pra mudar O sanfoneiro ria querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer guiço Mas o sanfoneiro só tocava isso Rasta o bem, meu povo É de roça ao vivo É de roça ao vivo O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa tava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso aquele eboliço Mas o sanfoneiro só tocava isso De vez em quando alguém via pedindo pra mudar O sanfoneiro ria querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer guiço Mas o sanfoneiro só tocava isso É bom demais, sanfoneiro, puxa o fole Não sei se que eu morro É de roça ao vivo É de roça ao vivo É de roça ao vivo É da roça ao vivo É de roça ao vivo De quem é, de quem é, essa coisinha gostosa Que além e muito saliente, também é muito charmosa De quem é, de quem é, essa mais linda princesa Que chega perto de mim, e me arranca a tristeza De quem é, de quem é, essa coisinha divina Que parece um avião, com mais de trinta turbinas Liga pra mim de quem é, de quem é, que serei seu aeroporto Pra pousar quando quiser, está me deixando louco E eu te quero toda, pra o que deve vier Eu me faço seu homem, e você minha mulher De quem é, de quem é, essa coisinha gostosa Que além e muito saliente, também é muito charmosa De quem é, de quem é, essa mais linda princesa Que chega perto de mim, e me arranca a tristeza E eu te quero toda, pra o que deve vier Eu me faço seu homem, e você minha mulher E ninguém nos separa, por nada que for E vamos viver felizes, pra sempre em nome do amor E vamos viver felizes, pra sempre em nome do amor Paz e marco Meu maestro Vamos lembrar de Itacaraí, cachaça com limão nas barraquinhas Vai, puxa Vai, na ré Ei, saudades Tudo começou assim, macho velho Esse é o Forrosa Mad Rossi, 2016 Só na dança, alguém já morreu Vai Faz lembrar da minha terra em Itacaraí Segura Agora eu vou beber uma cachaça com limão, macho velho E vou beber uma cachaça com limão, macho velho A Cachaça com limão, macho velho E vou beber uma cachaça com limão, macho velho E vou beber uma cachaça com limão, macho velho Música 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 Vou ficar no sossego ali agora, só tomando o limão, e vendo a coelha subir, esse é o Conrozão, é de Ross 2016, até breve, valeu povo, tchau! Música Música Música